Olá, o meu nome é Sandra Martins e sou coordenadora da pós-graduação em exercício clínico da Universidade Europeia. Esta pós-graduação visa dotar os participantes de competências na avaliação, prescrição e acompanhamento de exercício particularmente direcionadas para o trabalho em equipe interdisciplinar, na intervenção com pessoas com patologias crónicas, em contexto de clínicas, centros de saúde, hospitais, ginásios, health clubs e autarquias, através da abordagem integrada das componentes clínica e do exercício, com desafios de resolução de casos reais orientados por especialistas de referência de cada área. Junte-se a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador.